Locações de filmagem As filmagens ocorreram na Nova Zelândia, proporcionando paisagens deslumbrantes para a série René Oconnor. A atriz que interpretou Gabriele, companheira de Xena, originalmente fez um teste para o papel de Xena antes de ser escolhida como Gabriele relação Xena-Gabriele. A série sutilmente sugeriu uma relação além da amizade entre Xena e Gabriele, ganhando fãs leais na comunidade LGBTQ+, feminismo. Xena se tornou um ícone feminista por sua força, habilidade de luta e independência mensagens sociais. A série abordou questões sociais, como igualdade de gênero, violência, redenção e moralidade.